Nós estamos de volta com imagens já dos jogadores se preparando para o campo. Tem um jogo limpo, tem um bom e velho fair play, mas tem naturalmente a competição. É o que a gente vai acompanhar. Quase tudo pronto para a bola rolar. Você ligado na Globo vai acompanhar Liverpool e Manchester City. Aplausos Aplausos Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa a partida e você acompanha com a gente. Será que vai para cima? Aí o Walker. Foden. De Bruyne. Stones. De Bruyne. Aí vem Salah. Boa bola. Tentou e não conseguiu fazer o passe. Everson e rasga para longe. Aí vem Salah. Tenta partir agora. Deixa o pé esquerdo da bola. Foi boa a bola, hein? O cenário está todo bom. Aí é que é o perigo, ó. Robertson. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Foden. Manda para frente. Arma a correria. Arnold. Quinze minutos no relógio. Robertson. Thiago Alcântara. Já abriu lá na direita. Toca a bola na direita. Ela foi desviada. É escanteio. Pega o goleiro. Matou para o gol. Perigoso. Pega o goleiro. Pega o goleiro. Pega o goleiro. Pega o goleiro. Ouviu o vacilo. Vai para a jogada. De fogo em chão. Pé esquerdo na bola. Pega o goleiro. Pega o goleiro. Gol! Gol! Gol do Liverpool! Obrigado. A proposta pensada, proposta executada, lucro absoluto, 1 a 0. Aí o Walker. Bernardo Silva. Bom o bote, o combate. Aí vem Salah. Joga longa lá para o campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Mais uma bola esticada. Olha que boa a bola! Fez o cruzamento. Usou habilidade, tocou boa a bola. Lançamento foi feito. Robertson. Robertson. Aí vem Salah. Dias. Vai ter que dar uma estilingada nela. Foden. Bernardo Silva. Busca no meio, faz o lançamento longo. Pode fazer o gol! 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 Gingou bem, foi para o fundo! Tocou a bola para fora, a remuncia lateral. Rodri. Faz o cruzamento para a área. Tira. Joga para longe. O árbitro capita o final do primeiro tempo. 1 a 0 no placar. E a bola está em jogo para você, ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Aí o Walker. Foden. Bernardo Silva. Chega bem de ladrão ali. Bateu para o gol! Gomes. Jogou a bola lá à frente. Arnold. Salah. Thiago Alcântara. Thiago Alcântara. Robertson. Robertson. Faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de apaque. Thiago Alcântara. Bernardo Silva. Foden. faz o passe mais longo e foi bom o passe Gomes Fabinho deu a segura, tá pedindo bola aqui livre Arnold mais uma bola esticada recupera a bola faz a abertura Robertson tenta a jogada pela esquerda perdeu a bola tem até espaço pra cruzar Thiago Alcantara Van Dijk Robertson quase 31 minutos Stones manda pra frente arma a correria Robertson foi boa bola hein Rodri recuperou o tom moral olha pra área pode até pescar o que chegou perigosamente perigosamente agora fica um arremesso lateral Gomes Gomes vai levando o time pro campo de ataque tenta mais uma vez uma bola esticada chega bem de ladrão ali e recua com o goleiro futebol na Globo aqui emoção o lançamento feito pelo goleiro fica entre o lançamento ou o chutão pra frente você pode escolher se ele chegar e dar o tapa fica perigoso conseguiu deu uma cochilada perdeu a bola o hábito apita fim de jogo tá tudo feito tudo terminado agora é hora de você curtir as atrações de malhação vidas brasileiras e continue ligado muito obrigado a todos grande abraço futebol na Globo aqui é emoção e também foi e com ele semお願い é hoje a